Hoje é dia de jogo do Moarama Futsal no Ginásio Amário Vieira da Costa e olha que vai ser um clássico. O time vai enfrentar o Cascavel. É a oportunidade do Moarama subir de posição e ainda vencer seu arco inimigo. Ontem o treino foi pesado e ainda teve a presença de um fã. Hoje o Moarama Futsal volta a jogar no Ginásio Amário Vieira da Costa. A última partida disputada pelo time em casa foi no mês de julho. O jogo, que começa às 8h15 da noite pelo campeonato paranaense, deve agitar a torcida. Afinal de contas, jogo contra o Cascavel é um clássico que sempre promete. É um clássico tradicional, um jogo de grande validade, duas equipes de muita qualidade que querem vencer o jogo de qualquer maneira. O Cascavel está em segundo lugar, nós estamos buscando a terceira colocação e para isso nós precisamos vencer tanto o Cascavel quanto o Quedas. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai estar pelo menos preparado para isso. Na escalação para hoje estão os jogadores Boni, Douglas, Renatinho, Yuri e o goleiro David. Já que o titular Johnny recebeu o terceiro amarelo e vai ficar de fora do jogo. O time está bem trozado, porque acabou chegando gente nova, mas eles se adequaram rapidamente ao nosso esquema tático do Baiano. Eu acho que está todo mundo preparado para amanhã à noite e esperamos fazer um bom jogo amanhã. Para a volta do Humo Arama, o piso da quadra foi adesivado, o que trouxe, além de um visual diferenciado, mais qualidade para os jogadores. É importante a gente voltar para o nosso reduto, nosso ginásio, ter a nossa torcida do nosso lado. Então eu acho que é muito importante que a quadra esteja pronta para a gente enfrentar o Cascavel. E durante o treino na tarde de ontem, um torcedor do Humo Arama Futsal recebeu a camisa oficial do time, autografada pelos jogadores. O sorteio foi realizado pela TV UP e o ganhador não pôde buscar o prêmio, mas pediu para um amigo que também é torcedor do Humo Arama. Sim, estava concorrendo, né? Aí eu estava até torcendo, eu falei que foi rápido, eu falei, bom, aí até coloquei uma propaganda do jogo do Humo Arama amanhã, eu conto com o Cascavel, eu falei, amanhã estamos no ginásio. Mas daí daqui a pouco o menino lá de pé, o Cláudio, que o apelido dele é Cal, nós estudamos juntos em Cruzeiro do Oeste, nós fazemos faculdade juntos. Ele falou, Guina, por favor, vai lá no ginásio e recebe sua camisa para mim. Você é torcedor do Humo Arama também? Você vai estar aqui conferindo o jogo amanhã? Com certeza, aí amanhã é folga na faculdade, aí amanhã nós estaremos aqui, inclusive ele vem de pérola aqui, para ver o jogo também. Então estaremos presentes aqui, dando a força para o Humo Arama amanhã.